A qualidade que faz a diferença, Gabriel Cedes, Gabriel Cedes Gemedeira é um estilo que mexe com muita gente Tem pessoas que só gemem quando alguma coisa sente Eu porém gemo cantando ai ai ui ui Mesmo sem estar doente O cabra novo é pra frente, vive farrando e bebendo Porém vai ficando velho, sentindo o corpo doendo Quando se levanta treme ai ai ui ui Quando se deita é gemendo Tem muita moça gemendo, mordendo paninho do leite Moça nova quando geme, é expulso sem efeito Moça velha quando geme, ai ai ui ui Não tem médico que dê jeito A viúva também sofre, geme o tempo inteiro Dorme, sonha confinado, se acorda no desespero Geme com tantas saudades, ai ai ui ui Chega, morde o travesseiro A mulher gorda também, geme que perde a cautela Dorme perto do marido, começa a fazer novela Por larga que a cama seja ai ai ui ui Só dá pra gordura dela E o moça é quem se revela com seu gemido perfeito Que motor de cabra novo pega bem de qualquer jeito Motor de velho só pega ai ai ui ui Se lubrificar direito Nossa vida é desse jeito Um geme por sentir dor Outros por estar doente Muitos por não ter amor E quem dizer que não geme Ai ai ui ui Esse é o mais gemedor E quem dizer que não geme Ai ai ui ui Esse é o mais gemedor Esse é o mais gemedor